Boom, 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 we're the Boom Buddies, yeah! Um, dois, três, quatro, cinco! Tinha cinco na cama e o menorzinho disse Rolando, rolando e eles rolaram e um caiu Um, quatro, um, dois, três, quatro Tinha quatro na cama e o menorzinho disse Rolando, rolando e eles rolaram e um caiu Um, três, um, dois, três Tinha três na cama e o menorzinho disse Rolando, rolando e eles rolaram e um caiu Um, dois, um, dois Tinha dois na cama e o menorzinho disse Rolando, rolando e eles rolaram e um caiu Tinha um na cama e o menorzinho disse Boa noite! Eu acho que é hora dos pequenos irem dormir Sim, concordo Pequeninos, vamos dormir Estão cansados, vamos dormir Vamos dormir ou vamos sonhar Sim, nós vamos dormir Não, 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 dormir não Não, 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 dormir não Só queremos brincar, brincar, brincar Dormir não, hoje não Ok, eu vou tentar Ei pequeninos, vamos dormir Traga uns brinquedos para dormir Sua bonequinha e o urso Teddy Todos eles vão dormir Não, 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 dorme não Não, 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 dorme não Nós queremos correr, correr, correr Dormir não, não é legal Ei mamãe e papai, deixa isso com a gente Ei pequeninos, vamos dormir Pegue o cãozinho, vamos dormir O cãozinho vai se aconchegar É tão legal É tão legal, vamos dormir Sim, sim, sim Sim, dormir Todo mundo vai dormir Vamos fazer como você Sim, sim, sim Dormir é legal Sim, sim, sim Tudo é legal Sim, sim, sim Sim, sim Está dormindo Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dom Din, din, dom Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dom Din, din, dom Café está esperando, café está esperando Irmão John, irmão John Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dom Está acordado, está acordado Irmão John, irmão John Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Bem-vindo! Bom dia! Está pronto, está pronto Parodiar, parodiar Sinos estão tocando, sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Está pronto, está pronto Parodiar, parodiar Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Ei pessoal, querem dormir na minha casa? Pode ficar um pouco espremido Mas vai caber todo mundo É, assim, 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 é Testando um, dois Assim Tinham dez na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então eles rolaram e um caiu Tinha o nove na cama e o grande disse Vai pra lá, vai pra lá Então foram pra lá e um caiu Tinha oito na cama e o chatinho disse Chega pra lá, chega pra lá Então chegaram pra lá e um caiu É, assim Tinha o sete na cama e o mais velho disse Se virem, se virem Então se viraram e um caiu Tinha o seis na cama e o pequeno disse Engatilhe, engatilhe Então engatinharam e um caiu É, foi sim Você sabe que essa cama não é grande o bastante pra todos nós Tinha o cinco na cama e o mais barulhento disse Se empurre, se empurre Eles se empurraram e um caiu Oh, yeah Tinha o quatro na cama e o mais engraçado disse Se mova, se mova Então eles se moveram e um caiu Eram três na cama e o levado disse Se vire, se vire Então se viraram e um caiu Um caiu Agora dois na cama e o mais quieto disse Rola pra lá, role pra lá Então eles rolaram e um caiu Agora Tinha um na cama e o pequeno disse Boa noite É, fechou Vem, Bumbaris Foi uma noite super longa cuidando dos gêmeos O seu irmãozinho e irmãzinha são muito fofos É, eles são Mas já passou demais a hora deles estarem dormindo Ei, vem aqui Ei, ok, bebezinhos Agora é hora de dormir Ah, eu sei Vamos cantar a musiquinha que a minha mãe sempre canta e eles adormecem Boa ideia Na, na, neném No topo da árvore O vento sopra e o peço balança Se o galho quebrar e o peço cair Então seus amigos vão te socorrer Ei, ei, vem aqui Ei, seus sapequinhas Eita, não deu certo ainda, né? Por favor, vão dormir Ei, deixa a gente tentar Já está tarde Vamos dormir Mamãe, ela canta Para os bebês E sua cadeira Pra frente e pra trás É tão bom dormir E poder nanar Ah, G! Meu Deus Será que em alguma hora eles vão dormir? Hum Eu espero que sim Ok, menininha Vamos voltar pra cama Vamos cantar um pouco mais pra vocês Fiquem quietinhos Vamos dormir Como anjinhos Vamos nadar Em um sonho lindo Você vai voar Então feche os olhos E sem espiar Oh, não! Tá, pessoal Só mais uma vez Dessa vez Eles vão dormir Com certeza Turmão bebês Não precisam temer Estão seguros Estamos aqui Quentinhos na cama Com os olhos fechados Turmão bebês Até o amanhecer Boa noite Boa noite Bom dia, amiguinhos Bom dia, amiguinhos Com certeza foi uma boa noite Sim, e uma festa do pijama é incrível Ei, que horas são? Oh, oh São oito e meia E... A escola começa às nove Oh, não É melhor nos prepararmos Para ir Já Ah, eu sei Vamos brincar de sigo líder Para que possamos nos preparar mais rápido Boa ideia Veja e copia o que eu faço É assim que arrumamos as camas Nossas camas Nossas camas É assim que arrumamos as camas Logo de manhã É assim que arrumamos as camas Nossas camas Nossas camas É assim que arrumamos as camas Logo de manhã Ok, pessoal Ótimo trabalho As camas são arrumadas E agora? Oh, oh Eu sei Chegou a hora de ficarmos Peripinhos Sigam-me É assim que levamos o rosto Lavamos o rosto Lavamos o rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã É assim que lavamos o rosto Lavamos o rosto Lavamos o rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã Ei, vejam É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes, é assim que escovamos os dentes logo de manhã Ok pessoal, esses dentes parecem muito brancos Isso é divertido, mas temos que nos apressar se queremos pegar o ônibus da escola Isso mesmo, agora me sigam, vamos lá Vamos! É assim que penteamos o cabelo, nosso cabelo, nosso cabelo, é assim que penteamos o cabelo logo de manhã É assim que penteamos o cabelo, nosso cabelo, nosso cabelo, é assim que penteamos o cabelo logo de manhã Ei, vejam! É assim que amarramos os sapatos, os sapatos, os sapatos, é assim que amarramos os sapatos logo de manhã É assim que arrumamos os sapatos, os sapatos, os sapatos, é assim que arrumamos os sapatos logo de manhã O ônibus! Vamos lá, amiguinhos, pum! Não esqueça o café da manhã É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola, logo de manhã É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola, logo de manhã Vamos pra escola! Ei, que tal um jogo de esconde-esconde? Boa ideia, papai Vamos ver quão rápido eles conseguem nos achar Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Onde se escondeu? Cadê o papai? Cadê o papai? Vamos encontrar Esconde, esconde Esconde, esconde Você me achou E eu vejo você Esconde, esconde Ah, esconde, esconde Amamos brincar De esconde, esconde Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Onde se escondeu? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Vamos encontrar Esconde, esconde Esconde, esconde Você me achou Eu vejo você Esconde, esconde Ah, esconde, esconde Amamos brincar De esconde, esconde Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Vamos encontrar Esconde, esconde Esconde, esconde Você me achou Eu vejo você Esconde, esconde Ah, esconde, esconde Amamos brincar De esconde, esconde Agora, gente, esconde Ok, podem ir Bebezinhos 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 Onde se esconderão? Bebezinhos 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 Vamos te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Você nos achou Nós vemos vocês Esconde, esconde Ah, esconde, esconde Você me ama E eu amo você Ei, mãe O que é de errado com os gêmeos? Bem, Wendy Parece que eles não estão se sentindo muito bem Tadinhos Oh, não Eles estão doentes? Aham Então é o nosso trabalho cuidar deles Mas não se preocupe Eles vão ficar bem O nariz do Peter está escorrendo E bochechas rosadas Parece sonolento E um pouco fraco Pequena Suzy está com tosse E coceira nos olhos Eu só quero ajudar Pra que eles fiquem bem Se estiver doente Eu te ajudo Se estiver doente Eu vou te aquecer Se não está bem Te ajudo o dia inteiro Se estiver doente Te alimento Se estiver doente Te deixo descansar Se não está bem Eu te direi Que logo Ficará bem A pequena Suzy está com febre O que fazer? Aqui está uma compressa fria Estou aqui pra você A barriga do Peter dói Coitadinho Tome-se remédio E ouça essa canção Se estiver doente Eu te ajudo Se estiver doente Eu vou te aquecer Se não está bem Te ajudo o dia inteiro Se estiver doente Te alimento Se estiver doente Te deixo descansar Se não está bem Eu te direi Que logo Ficará bem Todos ficamos doentes Às vezes Isso é normal Mas amigos e familiares Cuidarão de você Então não fique Ei mãe Parece que os gêmeos Já estão melhorando Tem razão, Wendy Viu só como um pouco de amor Já faz a diferença Principalmente quando se está doente É o melhor remédio Se estiver doente Eu te ajudo Se estiver doente Eu vou te aquecer Se não está bem Te ajudo o dia inteiro Se estiver doente Te alimento Se estiver doente Te deixo descansar Se não está bem Eu te direi Que logo Ficará bem O recreio acabou O recreio acabou Crianças Brincar lá fora Foi muito divertido Hoje Esperem crianças Antes de voltarmos à aula É muito importante Lavar as mãos Mas por que? Deixe-me dizer Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Quando for brincar lá fora Você não pode esquecer Os gêmeos estão por toda parte Mesmo que não os possamos ver Eles gostam de se esconder É por isso que limpamos E quando nós entramos Sempre lavamos as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão Água Bolhas E lave Sabão Água Bolhas E lave Quando recolhemos o lixo Ou coisas do chão Devemos lavar as mãos E lavar mais uma vez Quando terminarmos de usar O banheiro Não devemos esquecer De lavar as mãos também Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Vem pra as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão Água Bolhas E lave Sabão Água Bolhas E lave Tchau professora Obrigado Tchau, tchau Lembre-se Continue lavando as mãos Ei crianças A cena estará pronta em breve Não esqueçam de se lavarem Quando chegar da escola E depois de sair do ônibus Por favor não esqueça Os germes estão por todo lado Podemos adoecer Se não prestarmos atenção Esses germes são nojentos Então sempre lave as mãos Então sempre lave as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão Água Bolhas E lave Sabão Água Bolhas E lave Se nos divertimos Com nosso cachorrinho Lembre-se Lembre-se que ele pode estar Bem sujinho Se usarmos nossas mãos Pra pintar e pra colar Então é melhor lavar Antes de comer ou jantar Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão Água Bolhas E lave Sabão Água Bolhas E lave O jantar está pronto Ótimo Eu tô morrendo de fome E nossas mãos nunca estiveram mais limpas Obrigada por nos levar em uma viagem de estudo, professora Isso é incrível Bem, isso depende Vocês lembram que aprendemos na aula Sobre dizer sim a ideias novas e emocionantes? Oh, sim Então, quer saber como dançar? Sim, sim, sim Quer visitar a França? Sim, sim, sim Quer andar de bicicleta? Sim, sim, sim Quer fazer uma caminhada? Sim, sim Muito divertido! Haha, sim Vamos construir na árvore? Sim, sim, sim Vamos dar comida ao rato? Sim, sim, sim Vamos dar uma voltinha? Sim, sim, sim Vamos todos dar as mãos? Sim, sim Dizer que sim é algo novo Dizer que sim é muito legal Dizer que sim é o melhor Soletre S e M Sim, sim Sim pra positividade Sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos Sim a ser livre Sim! Isso é incrível! Dizer sim me faz sentir feliz! Vamos patinar no gelo? Sim, sim, sim Seja sempre bem legal Sim, sim, sim Vamos plantar uma árvore? Sim, sim, sim Quer uma xícara de chá? Sim, sim Que tal fazermos uma arte? Sim, sim, sim Passear em uma balsa? Sim, sim, sim E se fizermos um bolinho? Sim, sim, sim Ou olharmos pra essa cobra? Sim, sim Sim é o melhor Soletre S e M Sim! Sim pra positividade Sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos Sim a ser livre Sim! Bem, já que vocês adoram dizer que sim Vamos tentar realizar o máximo possível de aventuras Sim! Você quer escrever um poema? Sim, sim, sim Antes de irmos para casa? Sim, sim, sim Quer brincar com o Yo-Yo? Sim, sim, sim E uma foto engraçada? Sim, sim Dizer que sim é algo novo Dizer que sim é muito legal Dizer que sim é o melhor Soletre S e M Sim, sim Sim pra positividade Sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos Sim a ser livre Sim! Sim! Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos carros de corrida Ah, 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 ah! Dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros de corrida Oh, vamos ali! Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos Dois pequenos carros Um pequeno carro de corrida Uh! Ah! Um pequeno! Ah! Um pequeno, dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos carros Nove pequenos carros de corrida Ah, 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 ah Mamãe Shark! Mamãe Shark! Mamãe Shark! Mamãe Shark! Oh, queridos! Vamos comprar! Mamãe Shark! Mamãe Shark! Mamãe Shark! Vamos caçar! Ah... É o fim! É o fim! É o fim! É o fim! O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, italy, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro buscou ovos O fazendeiro buscou ovos Ai, ho, italy, ho O fazendeiro buscou ovos O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, italy, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro escovou o cavalo Ai ho, Terry ho O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro no vale Ai ho, Terry ho O fazendeiro no vale O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro alimentou os porcos Ai, ho, itali, ho O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, itali, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro tosou a ovelha O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, Itali, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro limpou o celeiro Ai, ho, Itali, ho O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Pessoal, vamos dançar! Todos juntos, esticando os braços Isso mesmo! Esticando os braços Todo mundo, esticando os braços Agora batam palmas Todo mundo, esticando os braços Bata palmas Vamos girar Todo mundo, esticando os braços Bata palmas Vamos girar Mexa os quadris Todo mundo, esticando os braços Bata palmas Bata palmas Vamos girar Mexa os quadris Bata os pés Tchutchuá 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 Vamos girar Todo mundo, esticando os braços Bata palmas Vamos girar Mexa os quadris Bata os pés Tchutchuá Tchutchuá Chuchuá 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 Todo mundo esticando os braços Bata palmas Vamos girar Mexe os quadris Bata os pés Tô te feito fado Agora caia Chuchuá 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 Sou dinosa feliz dançando ao sol Eu danço o dia inteiro e me divido de montão Somos dinossauros felizes dançando no sol Dançamos o dia inteiro e nos divertimos de montão Um grande dinossauro pulando no mar Play, 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 quer juntar-se a mim Somos pequenos dinossauros pulando no mar Splish, splish, splish e você não quer falar comigo Dinossau cantou, cantando o dia todo Eu canto o dia inteiro para ouvir o meu som Somos dinossauros felizes dançando o dia todo Cantando o dia inteiro para ouvir o nosso som La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Sou um faminto dinossauro procurando por comida Masticando, masticando tudo que é bom Somos famintos dinossauros procurando por comida Masticando, masticando tudo que é bom Porque somos genus Sim, somos genus Somos genus do mundo Sou um sedento dinossauro procurando por um chá E pequenos dinossauros têm um para mim Somos sedentos dinossauros, bebendo um chá Um cookie pra você e um cookie pra mim Sou um dinossauro feliz dançando ao sol Eu danço o dia inteiro e me divido de montão Somos genus do mundo felizes dançando no sol Nas aulas inteiras nos perdemos de montão Porque somos genus Sim, somos genus Somos genus do mundo Alice no País das Maravilhas Uma história legal para brincar Alice no País das Maravilhas Vai ser uma aventura contar Alice era uma menina que amava sonhar Sentada lia seu livro bem na beira do rio Então ela viu um coelho branco e rápido Rio ao ver ele foi correndo atrás Eu estou atrasado para algo importante Então devo descer por essa toca de coelho Na toca do coelho Alice caiu também Em uma sala cheia de portas Em cima da mesa havia uma chave Uma porta pequenina ela destrancou Meu Deus, que legal tem um jardim aqui Mas eu sou grande demais, não vou caber Alice achou uma garrafa escrito Me beba Então ela tomou um gole e ficou minúscula Encolheu demais e passou pela porta Agora ela teria uma aventura da hora Tem uma lacarta naquele cogumelo? Será que ele é legal? Ou será que ele é rude? Olá, pequena Alice está aqui, enfim Sou uma lagarta muito sábia, vamos conversar Você é muito bonita e muito inteligente Mas fique longe da rainha de copas Longe da rainha? Eu posso fazer isso? Ali tem um grande gato sorridente Oi, pequena Alice, como vai você? Tem algo que eu preciso muito te dizer Todo mundo aqui é um pouco louco É você também, mas não fique triste Eu não acho que eu também seja louca Quem é aquele ali com o grande chapéu alto? Sou chapeleiro louco, quero um pouco de chá Todos aqui querem se divertir Eu amo brincar, haha, eu amo rir Eu amo a minha dancinha do chapeleiro louco Meu Deus, meu Deus, que cara doido Não acho que vou ficar, acho que eu vou embora Alice se encontrou em um parque verde E lá ela viu a rainha louca Sou a rainha das copas e eu amo jogar Um jogo maluco de crochete Oh não, oh não, queria ir embora A rainha de copas é má e eu preciso dar o fora Alice fechou os seus olhinhos Quando ela abriu, ela estava na beira do rio Ela olhou pro riacho e balançou a cabeça Acabei de ter um sonho muito estranho Aquilo tudo foi só um sonho Alice, no País das Maravilhas Uma história legal para brincar Alice, no País das Maravilhas Vai ser uma aventura contar E aí, cadê todo mundo? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Papai dedo, papai dedo, o que você faz? Lava o carro, lava o carro, é o que eu faço Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, o que você faz? Um lanchinho, um lanchinho, é o que eu faço Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmão dedo, irmão dedo, o que você faz? Construindo, é o que eu faço Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmão dedo, irmão dedo, o que você faz? Toco o piano, o piano é o que eu faço Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Bebê dedo, bebê dedo, o que você faz? Dão um abraço, um abraço, é o que eu faço Um abraço, um abraço, é o que eu faço Amamos você! Johnny, Johnny Sim, papai Comendo doce Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Ei, galera Podem olhar o Johnny para mim? Claro Vai ser fácil Johnny, Johnny Sim, Wendy Quebrou os bonecos Não, Wendy Está mentindo Não, Wendy Mostre o boneco He, he, he Johnny, Johnny Sim, Nicole Está pulando Não, Nicole Está mentindo Não, Nicole Tenho certeza Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, irmão Desenhou na parede Não, irmão Está mentindo Não, irmão Me mostre suas mãos Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, Wendy Está dormindo Não, Wendy Está mentindo Não, Nicole Hora de dormir Não, não, não Não, não Ih, o que é isso? Insetos! Inseto, inseto, inseto Louco, brudente, inseto Rasteja lá no teto Embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Louco, brudente, inseto Por tudo do teto Embaixo do tapete Eles fazem it, it, it Na minha pele, pele, pele Como eu it, it, it Não, não Chegue perto Inseto, inseto, inseto Grande bebê inseto Rasteja aqui, rasteja ali Embaixo da cadeira Inseto, inseto, inseto Grande bebê inseto Rasteja em todo lugar Embaixo da cadeira Me faz pular, pular, pular Saiu do chão, chão, chão Deixa eu pular, pular, pular Ali tem mais Inseto, inseto, inseto Pequenino inseto Pula em cima e embaixo Faz um som bizarro Inseto, inseto, inseto Pequenino inseto Pula em todo lugar E faz um som bizarro Faz espirra, espirra, espirra Atchim, atchim Por favor, por favor, por favor Atchim, atchim Vai embora, embora, embora Atchim, atchim Não pode ficar Inseto, inseto, inseto Inseto, inseto Loucubro, dedo, inseto Rasteja lá no teto E embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Loucubro, dedo, inseto Por todo o teto E embaixo do tapete Bum! Wendy, tem certeza que esses menores podem construir a ponte? Claro que sim Não apenas qualquer ponte, Carol A ponte de Londres Está certo, Mark Mas é claro que não é uma ponte de verdade Ah, não A ponte caiu A ponte de Londres já caiu Já caiu Já caiu A ponte de Londres já caiu Queridos bebês A ponte de Londres está construindo Construindo, construindo A ponte de Londres está construindo Lindos bebês Nós vamos construir com blocos Com os blocos, com os blocos Nós vamos construir com blocos Espertos bebês Ah, não A ponte de Londres Vamos construir Construir, construir A ponte de Londres Vamos construir Queridos bebês Nós vamos construir com blocos Com os blocos, com os blocos Nós vamos construir com blocos Espertos bebês Espertos bebês A ponte de Londres Vamos construir de novo A ponte de Londres Vamos construir Construir, construir A ponte de Londres Vamos construir Queridos bebês Acho que a ponte está pronta, pessoal Sim Está firme A ponte de Londres está firme Está firme Está firme A ponte de Londres está firme Queridos bebês O que você diz agora, Johnny? Obrigada a todos Obrigado Obrigado Formas ali Em todo lugar Formas aqui Formas ali Em todo lugar Essa é a primeira forma, pessoal É um círculo O que é um círculo? Círculos têm zero lados Pode vê-los Não se engane Ao desenhar Irá ver Eles têm forma de pirulito Fazer círculos é bem legal Muito legal Tchup, tchurirup, tchurirup, tchup, tchup, tchup Muito legal Essa é outra forma, pessoal É um quadrado O que é um quadrado? Quadrados têm lados iguais Pode vê-los Não se engane Ao desenhar Irá ver Eles parecem um biscoito Fazer quadrados É bem legal Muito legal Tchup, tchurirup, tchurirup, tchup, tchup Muito legal Essa é outra forma, pessoal! É um triângulo! O que é um triângulo? Triângulos têm três lados Pode vê-los, não se enganem Ao desenhar irá ver Como árvore de Natal Fazer triângulos é bem legal Muito legal! Muito legal! Essa é outra forma, pessoal! É um retângulo! O retângulos têm quatro lados Dois curtinhos, dois grandões Ao desenhar irá ver Eles parecem uma TV Fazer retângulos é bem legal Muito legal! Tchup-tchuririp-tchurip-tchup-tchú Muito legal! Essa é outra forma, pessoal! É oval! O que é oval? Oval tem zero lados Círculos esmagados Não se enganem ao desenhar Você irá ver Cinco lados bem pontudos Fazer estrelas é bem legal Muito legal! Tchup-tchuririp-tchuririp-tchup-tchú Muito legal! Formas aqui, formas ali Em todo lugar Olha aqui, olha ali Em todo lugar Uhul! 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 Eu adoro trens. E você ama nos trens? O som, choo-choo. E o clique-te-cloque? Sim, bebê, também. Sempre tem os trens na cabeça. Todos a bordo, pulem no meu trem. Eu amo como se movem clique-te-cloque. E amo o seu som, choo-choo. Eles têm um ritmo quando estão andando. Clique-te-cloque, choo-choo. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça. Eles têm um ritmo quando estão andando. Trens, trens na cabeça. Vai ser uma viagem longa de trem, bebê. Sim, trem, trem. Ui, eu amo trens. Pule no vagão, se segure. Eu estou na frente, desfrute a vista. Vamos viajar pelos quartos. Não tão rápido, nem devagar. Fizemos o melhor trens. Fizemos. Eu amo como se movem clique-te-cloque. E amo o seu som, choo-choo. Eles têm um ritmo quando estão andando. Clique-te-cloque, choo-choo. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça. Aham. Eles têm um ritmo quando estão andando. Trens, trens na cabeça. O apito do trem, pai. Sim, o apito do trem. Segure bem o seu vagão. Sopre o apito com toda a força. Uh, uh. Lá vamos nós. Não tão rápido, nem devagar. Eu amo como se movem clique-te-cloque. Eu amo o seu som, choo-choo. Eles têm um ritmo quando estão andando. Clique-te-cloque, choo-choo. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça. Eu amo como se movem. Eles têm um ritmo. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça.